O Papa Francisco é de Timor-Leste e mora com a labaric no jovem Sira. Durante a visita apostólica Lorontolo e Timor-Leste, a Zenda Ida com o Papa preside Misa e a Tassi Tolu e a Nebe Peregrino Rio Nato Sito Liu que participa Misa Ne. No Né Lihúcio Milia, Misa Solene, líder Igreja Católica Romana, a Neateten Timor-Leste e mora com a jovem Sira, tamba Sira com a energia e a força na sa unión. No Né Papa Russo a tu cuidado na fatin la Baric Sira, no Né Mos Papa Russo Basarani Sira, a Raik An no loutuir da la Nebelos. La cercanía de Dios ne roto simplesmente Roma no anida, ne beha tudo baita Roma anida botliudoc. e que a gente se vê no nome do Padre, que a gente se vê no nome do Padre, a nossa graça, a nossa providência, e a nossa vida, e a nossa vida. A realidade é que se estávamos no Timor-Leste, e que a gente se vê no nosso corpo, e que a gente se vê no nosso corpo, e que a gente se vê no nosso corpo, e estabelecente morisida nebe boca angela na funan no idanei mcdon bot ida presença emafoençai barak no lavarek sira continuamente rafon moris mata ca frescura energia xolo no entusiasmo eminia povo unian mai be liutan ida ne ne ratudu sinal ida tamba fofatin basira nebe ki ikliu simu sira taumatamba sira no halo ita an sai ki ihamaromak putar oin no ihamase luknia oin sira nehotu precisamente mac atitude nebe haluita nak loke bamaromak niya ação alasernos ninhos permitimos la acción de dios en nosotros missa nebe hau tuku hat lorokraik mai be peregrino sira hau tamatasi tolu tuku tolu madrugada nu ne durante missa peregrino barak makmonu tambahamlah cole nolo romanas mai be lahamate vontade no espírito peregrino sira nyan ato participa missa equipa cobertura gmn nyan Obrigado.